Ó, isso aqui é da hora, tá? O João Vitor, ele mandou 10 reais e mandou assim Saldanha, minha namorada tem um amigo gringo que sempre chega a mensagem dele quando ela tá comigo Não sei como comentar com ela, tipo, pra não parecer inseguro O que você me aconselha? Porque tem muito cara que não fala as coisas porque fica com medo desse lance de parecer inseguro Que vai falar que a mulher não gosta de cara inseguro e tal O que você aconselha o homem nessa situação? Então, é um amigo gringo, que é um amigo gringo, é isso? Então, independente se ele mora no bairro ou do lado, no outro planeta, não tem que ter amigo ou homem pra começar, tá? Já falamos aqui É, e segundo é o seguinte, não tem que ter medo de parecer inseguro ou caralho a quatro Tem que chegar e falar, olha só, não faz sentido você ter papinho com outro homem E acabou, eu nem chamo de homem o cara que tem medo de falar com a mulher dele Tem que falar, meu irmão, é isso aqui, com educação, com respeito, ó, isso aí não faz sentido e acabou O cara tá com medo de passar insegurança, não é questão de, ó Não é questão de insegurança, é questão de bom senso, você tá me entendendo? Tem que chegar e falar, olha só, não faz sentido e acabou Eu não vejo motivo pra você ter papinho com outro macho Não tem, e acabou, é isso Não tem essa, não Macho, aí o João Arthur, ele falou que tá esperando a explicação entre o homem bom e o bonzinho A galera tá querendo saber qual que é a diferença deles Eu não, eu não, vamos lá, primeiro que eu não falei nem o homem bom, é o homem justo, tá Eu, o bonzinho Vamos lá Porque ele tá voltando ali Tá vendo, bota aí Vamos lá, ele falou que a explicação do homem bom pro bonzinho, né Eu falei que existe o bonzinho, o cara mal e o cara foda Eu acredito que o bom seja o cara foda que ele quis dizer, né Então, o bonzinho é esse cara que quer agradar a mulher a todo custo Ele quer entregar aquilo que ele não recebe, você tá entendendo? Ele quer entregar, ele quer agradar a todo custo, por quê? É todo aquele assunto que falam muito na Red Pill Que é, ah, o cara que tá na mão da mulher, o cara que tem medo de perder a mulher, etc, etc Isso é o cara bonzinho O cara bom, que eu acredito que ele tá falando, que eu denomino como o cara foda É o cara que é justo Por exemplo, se você perguntar as coisas que eu faço pra minha namorada O negócio é, esse maluco é a maior trouxa Não, não é que eu sou trouxa É que ela me entrega também E acabou É aquilo que eu te falei, poxa, a mulher lá na madureira Nossa, e homem assim tá difícil Mas você vai fazer o que ela faz? Você tá entendendo? Aí o cara vai falar assim Olha que interessante, o cara vai falar E tá, e quando a mulher não entrega assim, eu não namoro Você vai, não, você só tem uma vida Você só tem uma porra de uma vida Pra você não tá com uma pessoa que te entrega aquilo que você merece O cara só tem uma vida Pra ele falar comigo assim Saldanha, a minha namorada é fria Vai tomar no teu c***, cara Ah, Saldanha, a minha menina não dá prioridade A minha menina não me respeita Porra, você só tem uma vida, mano Tá jogando fora com ela Não tem conversa Se você tá namorando uma pessoa, eu tenho que te perguntar aí Sua namorada é bacana? Pô, minha namorada é espetacular Se você me perguntar aí, sua namorada é bacana? Minha namorada é espetacular Na hora É mesmo, minha namorada é espetacular Não tô dizendo de perfeição Não tô dizendo que não tenha momentos difíceis Não, isso é normal Todo relacionamento tem Mas no geral É Não é aceitável você ter uma pessoa mais ou menos do teu lado Você só pode ter uma pessoa fantástica do seu lado É primordial A sua namorada, ela é maneira? Não, minha namorada é fantástica Entendeu? Aí os caras, porra Ficam com as mulherzinhas mais ou menos Com os caras mais ou menos do lado Aí depois eu sou machista Eu tô errado Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados Que não vem aqui pro YouTube pra nenhum outro canal Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto